Alô galera, beleza, agora eu mando outro para mais um react, hoje espero que dê certo galera, para quem não sabe ontem gravei react do jogo São Paulo e quanto cabelo, mas felizmente não consegui postar o react galera, porque deu problema no vídeo, o vídeo não sei porque ficou sem som aí, aí eu tive que instalar o aplicativo câmera e agora tá com som, agora acho que nem tá mais atrasado o áudio, espero que dê certo, já na câmera já tava dando mais atrasado no áudio, meu, foi pela primeira vez em um vídeo sem som, galera. E não dá para postar um react sem som, né, sinceramente não vou trazer isso para vocês, né, infelizmente não vai ter como postar um react de ontem da vitória de São Paulo, mas hoje, a gente em Mundo de Corinthians na Asimpeg, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, tamo junto e vamos conferir esse jogo, quarta rodada da Libertadores. Caralho, bateu muito mal, mano, bateu muito mal. Pô, bateu muito mal, né, tô muito mal, né, tô muito mal, não, tá louco, não ia fazer isso nunca não. Tá louco, não ia fazer aqui a Flávia, não, mas só a gente, eu juro, sempre foi um time pra mim bem diferente, né, nunca tive ódio, acho que nunca nem enfrentou o São Paulo que é meu time, nunca tive rancor assim, nem nada, nem tipo torcer assim, mas vendo o jogo contra o Corinthians, cara, dá uma vontade com esse estádio, porque é da onde o Diego Armando Maradona foi revelado, um estádio onde revelou vários craques, viram toda sua homenagem ao Maradona, já a causa do Argentino Juniors, que eu acho bonita, cara, dá uma vontade de conhecer o estádio do Argentino Juniors, na moral, alguém aí patrocina o alemão, quero conhecer o estádio do Argentino Juniors, quem saiu direção, sou de Buenos Aires, ah, cara, queria conhecer a casa do Argentino Juniors, gostei do estádio, várias referências à história do time, tem referência ao Maradona no estádio inteiro, cara, é um negócio incrível assim, dá uma vontade de me conhecer, dá uma vontade de me conhecer o estádio do Argentino Juniors, e comprar uma camisa também, cara, achei essa camisa muito linda, já tinha esse camisa muito linda, não é bonita, é bonita, é bonita, bonito, achei bonito, peraí que é difícil achar, tá zoado, é mesmo, é, é, é argentino, não é, mas não é, sabe que não é a seleção argentina, né, não, mas é o uniforme escolar deles, que é um atacante baixinho também, são todos de estatura, digamos, é, que não está sério, é, é argentino e corintias, argentino e corintias do jogo, é sério, argentino e corintias do jogo, é sério, argentino e corintias do jogo, ar de cor, é mesmo, é argentino, Júnior e corintias, é, era um time argentino, Júnior, era um time, não é esse só argentino, é um time que tem argentino, é um time que esse argentino, não tem o Boca Juniors, esse é o argentino e o Júnior, entrar na zona de classificação e buscar uma recuperação de libertadores, depois de duas derrotas em casa do Corinthians, o que você acha de eu usar essa camisa com você no shopping, quer gostar? Jair, nossa, nossa, Mas é argentino e o Júnior, é outro, é argentino e o Júnior, a Mistel é o patrocinador, é, nossa, que gol, hein, eu não perdi esse gol, você não perdi esse gol, jogando o Boulimão, e ele fez o certo, o chapou, aparecia com ele, aí ó, associação atleticamente no jogo, isso ali ó, um jogo encrencado, um jogo fora de casa, você ter essa liberdade pra só chapar, praticamente cara a cara com o goleiro, não pode esmercar o goleiro, o Silvio é um time de jogar com um roupa azul, porque o último é que a gente joga de azul, é vermelho e branco os torcedores no time, não é a hora sua torcida, toda Mas é, mãe, argentino, não é argentino, é argentino, Júnior, não é? Não é a seleção argentino. É um time, Júnior, o time final do argentino. Um time do argentino que chama argentino. Porque deixa lá no filme. É um tempo da maneira como vem nesse início de partida. É curioso agora, vou pesquisar um pouquinho que se move. É que ele acabou subindo um pouquinho mais. É argentino, Júnior. Não chegou a fazer aqueles gestos tradicionais aqui embaixo do seu televisor. A câmera fica bem alto assim, né? Bem no alto, fica legal de olhar, fica diferente do que a gente tá... É o jogo Maradona foi revelado aí. Você viu o técnico Gabriel Milito, tem 42 anos... Maradona foi revelado aí, sabia? Não, foi. Você acha que sabia disso aí? Legal. Legal. Viu? Vai aqui, mas você tá amizando. Não falei que a gente tirou isso? Falou. Não perca a terra e paixão de amanhã. Você passou ele a sua. Você passou ele a sua. Não é, argentino o seu nome. É argentino só aqui, ó. Mas como que você pensou que fosse o nome de Chino? Foi. Impressionante, né? Não é, argentino. É argentino. É argentino. A conjuntura feminista com os trombos com o Maracanã, assim, de destaque. Não, mas... Eles queriam ser azul. Eu não sei porque que esse nome é. Eu não sei porque que ele... Calção e blusa vermelha também combinam. Meio vermelho. Meio vermelho. Meio vermelho. Meio vermelho. Meio vermelho. Não deu. A cor do time é vermelho. O que tá fazendo de Buenos Aires, né? Não sei. Ah, argentino. Ele é querido. E a posse de bola é pro Corinthians. De novo o levantamento ao Léo Gonzalez. A bola quica que meio que uma anganada. Ele tava confiante. Matou assim na coxa. Quando ele sozinho. E o Roberto esperto quase tomou a bola dele. E a Libertadores nem sei conto. Quem? Argentinos? O Maradona que tava. O Maradona que tava. O Maradona que tava. O Maradona já morreu faz tempo. O Maradona que tava. O Maradona nasceu. Entendeu? O Maradona nasceu. O Maradona nasceu. O Maradona nasceu. Vai chegando. Vai criando. Vai. E o Fluminense vai lá pra fazer a conversa de lateral. Passou pro Roger Guedes e entregou pro Yuri Alberto. Devolveu pro Paulinho. Bateu pro gol. Agora subiu e saiu. Vai embora. Vai embora. Futebol na gol. Aqui é emoção. Vai lá. Faz o levantamento. Agora passou por todo mundo. Sobrando Cabrera. Ah. Deixa o cara livre não gente. Caralho. E essa jogada. Ela é meio que manjada. Já basta não tá atacando muito e perder esses gols ainda porra. Aqueles dois caras que ficam ali. O Goiano e o Cabrera. Caralho. Por que se o Cássio não tá? Agora que eu vi. Agora que eu vi que não é o Cássio. Dois jogadores do Argentino Junior com um jogador do Corinthians. Vamos. Vamos. Vamos Argentinos. Vamos Argentinos Juniors. Vamos Argentinos Juniors. A galera assim. Pra quem se pergunta eu não gravei reato de Flamengo em Corinthians. Eu não tava em casa. Eu tava na casa da mulher. Eu não consegui. Esperando. O Jogador tem que ser um, né? O Jogador tem um cruzamento. Chegou pra fazer o quarto Rune. A bola voltou pro Metile e no fundo. Pra trás. Que perigo. Chutou o Rodrigues pelo alto. Só tiro de meta. Mas o argentino chegou agora, garotinho. De novo o Torren. Daí, Torren. Daí. Puta merda. Esse susto aí não tava no problema. Nossa, um golaço, cara. Puta merda. Tão alto, né? Tão golaço, meu. Ah, foi briga na... Não foi mais vermelho, não. Foi pra vermelho, cara. Foi pra boca de bola. Caralho, inclusive ferido. Nossa, depois que ele viu... Com os vestígios do moleque. Não faz o movimento, não é um lance que você faz o... Mas ele claramente abre o braço. Pra mim, eu concordo com o árbitro. Cartão amarelo. Na hora que você vê o dano que você causa no atleta adversário, quando você vê que cortou o... Ah, é assim, cara. Foi na bola, foi pra amarelo. Concordo em dar cartão, mas amarelo. Agora vermelho foi demais, cara. Como é que se machucou aí, mas... Pelo menos num... Um amarelo aí, cara. Um amarelo aí. Vermelho é demais. Tá louco. Vamos bater o... Pra fora, Erelha! A bola desviada aí, escanteio, Erelha fica se lamentando. Mãos do da torcida do Argentinos. Final de jogo. Zero a zero. O primeiro lugar no grupo. Que se o Del Valle favoritíssimo tivesse ganho, não seria suficiente. Ah, Del Valle. Podia ter ganhado o Del Valle. Me dá esse presente de aniversário e ganha do Corinthians, Del Valle. Me dá esse presente de aniversário e ganha do Corinthians, Del Valle. É, galera. Zero a zero. Jogo feio, vai. O jogo não seguiu bem, jogo feio. Mas o Argentinos Jones mereceu ganhar, né? O saldo de... Menos quatro. Dez a três. Ah, mereceu ganhar, cara. Criou chances mais claras aí pro gol. E ó... É, o próximo jogo vai definir tudo. Se o Corinthians não ganhar, o Del Valle, o Equador, já era. É que o Del Valle pipocou e não ganhou o jogo hoje. Não sei como. Se o Corinthians não perder, vai pro Tuguei. Mas, se pelo menos empatar... Se empatar, dá pra sonhar. Porque o Corinthians vai pegar o Liverpool em casa no final dado e o Independiente pega o Argentinos Júnior fora. E o Argentinos Júnior só quer ser líder. Então vai jogar tudo nesse jogo. O Corinthians tem que, pelo menos, empatar lá no Equador. O Corinthians tem que empatar. Se perder, já era o Libertadores. Uma derrota. Já era. Se perder o Del Valle, já era o Libertadores. Não vê os lances importantes do jogo. Você tá vendo no detalhe. Mas é isso. 0x0 que falam alguma coisa nesse jogo, mano. Não tem medo dessa torcida aí, né? Não tem nada. É um jogador que se entrega. Falta de direito. O Corinthians com a mais. E a jogada do Corinthians é melhor que o Corinthians consegue construir uma jogada aqui do Atlético. É, acho que o Corinthians também criou chances, mas... Murilo teve a melhor parte do Corinthians no jogo. O Corinthians perdeu chances claras. No começo da partida... O Del Valle. O Argentinos Júnior também. Mas eu acho que a Argentina ainda merece ter ganho no jogo. Tanto que você vai pela reação da torcida. Que a torcida do Argentinos Júnior está mais contente com o empate do que o Corinthians. Mas é isso. O Corinthians tem que jogar a vida com o Del Valle agora no Equador. E se empatar, amigão... Vai ter que exame. Mas é isso, galera. Deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilhe. Tamo junto. Isso é mais um reato. Isso é Libertadores. E é nóis, galera. Lembrando que no sábado agora... Eu vou passar a gente presente, né? Vamos ouvir. Qual é o jogo de São Paulo e Goiás? Comenta aqui embaixo. Se você... Bom, era pra comentar no último vídeo, né? Mas o tio Luiz não conseguiu postar. Deu programa no áudio, não conseguiu postar. Mas se é São Paulino e tá vendo esse jogo. E vai no jogo de São Paulo e Goiás. Comenta aqui embaixo. Quem sabe a gente se encontra lá na tribuna norte do Morumbi. Do setor popular. É isso. Tamo junto.